Valeu galera, a gente está de volta aqui para conversar no nosso canal, dessa vez sobre o volante do futebol europeu. Vocês lembram que teve essa situação de que nós descobrimos que vinha um volante do futebol europeu, começamos a procurar. Muitos de vocês chutaram que eram jogadores já passados na seleção brasileira, mas a informação que a gente tinha era de um atleta ainda jovem. Mas sim, que jogava num clube europeu. Pois é, acabou sendo o Martan, um jogador reconhecidamente atleta de destaque no futebol brasileiro antes de sair. Ele saiu ainda muito jovem, jogou apenas suas categorias de base aqui, foi profissionalizado fora. O atleta está com seus 23 anos, mas por opção própria retornou para jogar na equipe do Ceará, uma vez que ele estava muito bem no Leviv, onde atuava na Ucrânia. O problema dele, chegou aqui já com a pré-temporada do Ceará funcionando. E vocês lembram, né? Pré-temporada de futebol brasileiro como é pequena. Ele chegou ali do meio para o final da temporada, de repente o Ceará começou a jogar e ele acabou não tendo boas oportunidades. Jogou naquela partida que o Ceará fez contra o River lá no Piauí e venceu por 4 a 0. O Ceará entrou já, faltando 15 minutos, ali para o final da partida. Foi a única vez que nós vimos oficialmente o Martan em campo. Mas aí veio a pandemia, veio o período de isolamento social e todo mundo volta mais ou menos na mesma situação. Pode ser uma boa oportunidade para o Martan mostrar o seu valor e o seu futebol. O Recomeço é uma oportunidade para todos, né? Até porque o nível de competição dentro do nosso elenco, do nosso time, é muito alto. Então, não só para quem está buscando uma oportunidade, mas eu acho que é uma oportunidade em geral, para o time inteiro. E o Guto Ferreira está fazendo muitos coletivos. Então, é a hora do Martan mostrar que tem qualidade para ganhar oportunidade nos jogos. Sim, claro. Com certeza. Vou mostrar nos treinos, mostrar também que eu quero. Cada treino, dar o meu máximo. E assim as oportunidades vão vir naturalmente. Tem uma outra questão, que o Guto Ferreira é totalmente desconhecido para o Martan. Aliás, ele chegou aqui e não conhecia os treinadores brasileiros. Talvez de nome, um ou outro, mas não tem conhecimento de trabalhar com eles. Uma vez que, como profissional, ele só trabalhou fora. Só trabalhou na Europa. Só trabalhou na Ucrânia. Então, ele ainda está conhecendo um pouco do técnico Guto Ferreira. Eu nunca tinha trabalhado com o professor, mas já o conhecia. É um treinador que tem um nome, que é respeitado. Então, está sendo muito satisfatório. Estou aprendendo muito, como eu aprendi com os outros treinadores que passaram aqui, enquanto eu estava aqui. E com o professor, está sendo mais uma experiência muito boa. E acredito que eu estou absorvendo muito bem o que ele está passando para mim. A princípio, pode-se avaliar que a adaptação pode não ser muito complicada para o Martan. Ele se profissionalizou e jogou profissionalmente fora, lá na Europa. Mas, a sua categoria de base foi toda aqui no Brasil. É, então, o que acontece é que, também, para quem, por exemplo, vem de uma transição da base para o profissional, já tem que gerar uma adaptação, né? Então, eu fui da base para o profissional, mas para fora. Então, às vezes, a cultura de jogo, o estilo de jogo já é diferente. Então, aqui, eu só preciso, só preciso não. Estou me adaptando e acredito já estar adaptado ao estilo de jogo daqui, que é um pouco diferente só, mas o nível de qualidade é mais alto. E acredito que nos treinos, nos jogos, a adaptação vem naturalmente, mas eu não venho sofrendo muito com a adaptação. Só que, para facilitar essa sua questão da adaptação, o Martan vê um lado que ele já recebeu de cara e que, para ele, foi muito positivo. O principal foi a recepção do Ceará, do elenco, de todos os funcionários. Acho que isso é primordial. O abraço da torcida também, o calor da torcida. Isso tudo é primordial para quem chega no clube e, principalmente, para quem estava fora. E a questão de adaptação está vindo nos treinos, a questão de clima, o estilo de jogo. Então, isso está sendo uma coisa natural e a minha adaptação está sendo muito boa. 23 anos, 1,81m, foram 29 partidas do Martan no futebol ucraniano, pelo Levive. É bom a gente lembrar o seguinte, o Martan não estava voltando para o Brasil porque o clube rescindiu seu contrato, não tinha interesse na permanência dele. Pelo contrário, ele tinha um contrato longo com a equipe ucraniana. Ele quis retornar ao Brasil depois que recebeu a proposta do Ceará. Ele conversou com os dirigentes do Levive, fazendo ver que ele era brasileiro, tinha oportunidade em um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que era a chance dele retornar ao Brasil. E mesmo assim, mesmo tentando fazer a cabeça dos ucranianos, o Ceará ainda teve que desembolsar R$ 800 mil. E ainda assim, os ucranianos ficaram com 20% dos direitos econômicos do Martan. Portanto, é um jogador que quis retornar ao futebol brasileiro, que teve interesse na proposta do Ceará, que fez tudo para voltar, mas que o clube também investiu nesse seu retorno, entendendo que o Martan pode dar dividendos, lucros, com esse investimento que o Ceará fez de R$ 800 mil. Está próximo o retorno do Campeonato Cearense, está próximo o retorno do Campeonato do Nordeste, também não está distante o retorno do Campeonato Brasileiro. Vejamos que Martan nós veremos nesse restante de 2020, e se realmente será um jogador importante, como a gente, observando os treinos e o pequeno período que ele esteve em campo, percebeu que ele pode ser para a equipe do Ceará. E você que está conosco aqui no canal, não esqueça. Gostou da matéria? Vai lá, dá um toquezinho lá no legalzinho, dizendo que gostou da nossa matéria. Você também pode assinar e deve assinar o canal e tocar nas notificações. O sininho está lá para isso, e aí você vai ser notificado quando a gente tiver matéria nova. Pode comentar a matéria. Não sei se você já viu o Martan, se naquele jogo contra o River você estava vendo o jogo, pode dizer o que acha do jogador, se entende que ele merece ter mais oportunidades, ou se você vê no Ceará volantes melhores que ele, se ele vai ter que aguardar um pouquinho pela sua oportunidade. A matéria está aí para que você comente e esteja conosco aqui no canal. Sempre vai ter matéria legal, matéria especial para a gente conversar sobre o Ceará Esporte em Clube. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!